Aplausos 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 Quando a gente fez um show dos Doces Bárbaros Aí eu fiz uma moça chamada São João Chamou o menino e o ídolo Aplausos Aplausos Aí Gil Passou primeiro Achou estranho, pensou que estava ao contrário Não sei o quê Como se fosse um galópico com essas levadas assim Pra mim era uma coisa normal Aí Gil botou o apelido de mágica Caetano e Arda Então nessa parte aqui Do show Essas músicas são todas Com essa Basicamente essa partida E Bom é isso Agora voltando pro meu coco O Poe afs Aplausos 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 Amém.